Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jé Fonte Meu e vamos falar agora da Libertadores de 81, né? E já estamos já no ano de 81, né? O ano que o flamenguista nunca vai esquecer, lógico. E é dele que vamos falar, né? Bom, regulamento é o mesmo dos anos anteriores, já tô cansado de explicar, né? É sempre aquele 20 clubes, grupos, depois uma semifinal de grupos e depois os campeões de cada grupo faz a final, né? E o campeão de 81 foi o Flamengo, né? Como já sabemos da história. O time do Flamengo era um time forte na época, um time histórico, né? Talvez o melhor da história do rubro-negra, né? Aquele time de 81, né? E os cariocas fizeram bonito, né? O Flamengo jogava, lembrando que jogava a primeira vez, né? A Libertadores, né? O Flamengo tinha craques como Zico, Júnior, Jadilho, Nunes, né? Tita, né? Também. Raul no gol. E o time sabia que poderia ir longe, né? O Flamengo jogou na fase de grupos com o Atlético Mineiro, né? Já tinha uma rivalidade, uma rixa forte, né? Com os mineiros. E os Paraguaias Olímpia e Serra o Portenho, né? E a briga pela vaga ficou justamente com os dois brasileiros, né? Que tinham dois timaços na época, né? E ao final de seis rodadas, né? O Flamengo e o Atlético empataram em pontos, né? E tiveram que fazer um jogo, um desempate em campo neutro Que foi em Goiânia, né? No Serra Dourada E o jogo foi muito polêmico, né? Todo mundo sabe, né? A partida nem se encerrou Até porque o juiz acabou o jogo com 37 minutos de jogo, né? E o jogo ficou 0x0, né? E o Atlético Mineiro, né? Perdeu cinco jogadores expulsos, ou seja Foi expulsando um, foi expulsando outro Aí o Atlético se revoltou Aí todo mundo começou a protestar Começou a cavar a expulsão Até que teve os cinco expulsos, né? E como constra regra, né? O Flamengo ganha no W.O. e avança Na semifinal, né? Na fase semifinal O Flamengo joga num grupo que tinha o Deportivo Cali, né? Da Colômbia E o Jorge Ruiz, que é uma da Bolívia, né? E foi um passeio no parque, né? O Flamengo venceu todos os quatro jogos E chegou nas finais E nas finais o Flamengo enfrentou o Cobreloa do Chile, né? Outro time que, se não me engano Também fazia sua estrela na Libertadores, né? E os chilenos não eram talentosos, né? Mas eram raçudos, né? Um time catimbeiro E era um time, às vezes, até violento, tá? E eles fariam de tudo, né? Pra evitar o título do time flamenguista, né? No Maracanã lotado, né? Primeiro jogo, o Flamengo ganha de dois a um Zico fez os dois gols Aí em Santiago, uma guerra, né? Se o Flamengo empatasse, seria campeão Porém, o Flamengo enfrentou um estádio nacional em Santiago Um território tanto quanto hostil, né? Os chilenos provocando muito os brasileiros, enfim E os jogadores do Cobreloa falando, né? Que iam retrucar os brasileiros Que iam intimidar eles, tal Não sei o que, né? E foi uma guerra de nervos esse jogo, né? Tanto que o zagueiro do Cobreloa O Mário Souto, né? Chegou a agredir violentamente alguns jogadores do Flamengo E o Adilha levou a pior, né? Ao levar uma pedrada na sobrancelha, né? Acima da sobrancelha, sabe? Do supercílio Tanto que ele sai, né? Teve que sair do jogo, né? Saiu sanguetado, tal, enfim E foi uma guerra mesmo, sabe? Naquela época era comum, sabe, gente? Os times, os gringos faziam muito isso, tal De intimidar os adversários, tal, né? E os juízes não faziam nada, né? Deixavam o pau comer, né? Eram outros tempos, sabe? Você tinha que superar tudo isso, tal E quando não dava, aconteciam essas coisas E, convenhamos, acho que aquele jogo não era Para o Flamengo ganhar aquele título lá dentro, né? Porque o juiz fez muitas vistas grossas, né? Para o Flamengo, enfim E o jogo acabou com a vitória do Cobrelo Ali perto do fim do jogo O Cobrelo ganha de 1 a 0 E assim teve que ter o jogo de desempate, né? Que dessa vez foi em Montevideo, no Uruguai, né? E lá em Montevideo, né? Sem a pressão forte Sem a hostilidade dos chilenos, né? Ficou um pouco mais fácil, né? Para o Flamengo, né? E nesse jogo, o Flamengo jogou mais bola, né? E foi o que ocorreu, né? Tipo, o Flamengo decidiu jogar na bola E mostrar, né? Tipo, ó, eu sou melhor do que vocês, né? E no jogo, o Flamengo conquista o título, né? Vence o Cobrelo por 2 a 0 Com dois gols do Zico E assim o Flamengo levantava Sua primeira Libertadores, né? Zico, olha a chance do Flamengo Entre três jogadores Ainda Zico, olha o gol pintado O direito é grande por cobertura Zico, o Bateu Gol Do campeonato No círculo central O cartão do Flamengo Zico Beijou a data, né? E ele que fez os dois gols nessa vitória Libertadores, né? Um título histórico, né? Marcante E outro fato marcante, né? Foi a entrada do Anselmo Acho que ele entrou no lugar do Lico Se não tiver errado E aí ele entrou simplesmente Pra dar um soco na cara do Mário Souto Simplesmente pra não catear o cara, sabe? Tipo Dizem que foi premeditado Que falaram pra ele Pra avisar o Carpegiani Carpegiani colocar o Anselmo Dizem que o Carpegiani teria falado pra Ó, entra lá e agride o Souto E tal Pelo que ele fez, né? Então aí Dizem, né? Aí o Anselmo foi lá e fez isso mesmo, né? Foi expulso, lógico Mas, né? O Flamengo já tinha se vingado Tanto na bola como na porrada, né? E o Carpegiani depois falou, né? Confessou Que mandou o Anselmo entrar E se pudesse Dá-se Chega pra lá no Souto, né? Mas Que nunca mandou Ele agredir e tal Essas coisas todas, enfim Mas acho que O Flamengo tava com o resultado na mão, né? Convenhamos E O jogo decidido já Tipo Ah, entra lá e agride esse cara Né? Tipo Né? Pra dar o troco, né? E Dane-se Se você for expulso O resultado já tá na mão Foi tipo isso, entendeu? E convenhamos O Flamengo tava muito revoltado Com os chilenos E quis dar, né? Dar uma revidada nos caras, né? E a gente até entende os motivos Enfim Embora não concorde, né? Tipo Ah, resolve na violência também, né? O Zico mesmo não concorda com isso, né? Ele já falou várias vezes, né? Em reportagens e tal, enfim Fora isso, né? Enfim O Flamengo ganhou a Libertadores, né? Um título que marcou a época, né? Um time, né? Histórico, né? E em duas semanas O time levantou duas taças, né? Ele levantou o Carioca daquele ano E ainda levantou o Mundial, né? Que a gente já vai falar já É O time base daquele Flamengo de 81 Todo mundo sabe, né? Raul Leandro Marinho Às vezes o Figueiredo jogava Moser E Junior Meio campo Andrade Adilio E Zico E o ataque Tita Nunes E Lico E o Carpergiano Era o técnico, né? Bom, antes da gente chegar no título do Flamengo Vamos falar dos brasileiros Bom Além do Flamengo Tinha um Atlético Mineiro, né? O Galo de Minas Jogou a Libertadores, né? Tá bem pela Não, não era a primeira vez, não Era, acho que a terceira vez, né? Que o Atlético jogava E o ano de 81 Para o Atlético Foi traumatizante, né? O time empatou em pontos Com o Flamengo Na fase de grupos E fez o jogo extra Para defender o classificado, né? Em Goiânia E foi um jogo polêmico, né? Onde o José Roberto White Estranhamente Começa a expulsar Jogadores do Atlético E tal, né? E aí Quando o Atlético Vê que a coisa tinha Tinha perdido Tinha perdido O foco, né? A coisa já estava Perdido Tantamente o rumo O time até força Os dois últimos Ali a expulsar Tipo, ah Já que está Saparaçado Então Vamos acabar logo Com esse jogo Vamos expulsar todo mundo aqui E acaba o jogo Essa palhaçada Enfim O Atlético perdeu Os cinco jogadores, né? E como você sabe Com os da regra O jogo acabou Com só seis jogadores E com seis Não pode prosseguir Só com 27 minutos jogados O Atlético O Atlético é eliminado No WA, né? O Atlético Acho que até tentou Recorrer na justiça E tal, né? Alegando Que foi injusto E não sei o que Chegaram até A cogitar Um novo jogo Não sei o que Mas nada foi acatado E tal, né? Não sei se houve Algo disso Mas acho que deve ter Tido sim, né? Só que Acho que o STJD Esse breve Não decidiram Dar força a isso, né? Acho que a Comebol Também não quis saber Tipo, não Aconteceu Já era Agora tem que continuar O campeonato, né? Enfim E até hoje Os atleticanos Não esquecem, né? Desse confronto polonêmico, né? E a rivalidade Entre Flamengo e Atlético Depois disso Só cresceu, né? Depois disso, né? Já vinha forte Após o Brasileirão de 80 Só que em 81 A rixa entre os dois Ficou daquelas, né? E sempre que tem Atlético e Flamengo Principalmente em mata-mata Sempre tem, né? Confrontos pegados Ali Tensos, né? E sempre Às vezes Vem outra Lembra desse confronto De 81 Enfim Né? Uma Libertadores de 81 Muito traumática Pro torcedor do Galo, né? Agora vamos sim Falar do Flamengo No Mundial Pronto Chegamos no Flamengo, né? O Flamengo Campeão da Libertadores Enfrentou o campeão Europeu de 81 Que foi o Liverpool, né? O Liverpool da Inglaterra, né? Lá em Tóquio No Japão É Os ingleses Chegou um pouco desfalcados, né? Tavam Com alguns jogadores ali Que não estavam No time, né? Mas ainda assim Os ingleses, né? Estavam com favoritismo, né? E chegavam Cheios de soberba Cheios, né? De marra e tal, né? Enquanto que o Flamengo Chegou no jogo lá Sambando simplesmente, né? E os ingleses Não estavam entendendo nada, né? Mas enfim E o Flamengo, né? Chegou no jogo E deu um baile, né? Nos ingleses, né? Só no primeiro tempo O Flamengo já conquistou o título, né? O time já Fez 3x0 só no primeiro tempo, né? Nunes Lico Zico, né? E acho que fizeram os gols Se não me engano E no segundo tempo O Flamengo Só fez o tempo passar Para, enfim O Flamengo Erguer a taça do Mundial No Japão, né? E esse título Também quebrava um jejum, né? De títulos mundiais, né? De times brasileiros, né? Porque desde o Santos de Pelé, né? Que um time brasileiro Não conseguiu um título mundial, né? Já que em 76 O Cruzeiro teve a chance, né? Só que acabou vice-campeão, né? E o Flamengo, enfim Quebrava essa escrita, né? Depois de 19 Não, 18 anos Elevação para Nunes Partiu Olha a chance Olha o gol Contra o Nunes Gol Pensamento positivo em todo o Brasil Partiu Zico Bateu Soltou O goleiro Que chuta Tem ali Quadilho Gol Na frente Para Nunes Posição legal Olha o terceiro gol Do Flamengo Quadilho Pelo meio Bateu Gol Desde 63 Bom, galera É isso, né? Falamos do histórico Da histórica Libertadores de 81, né? E vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deem um like Comentem bastante Se puderem Compartilhem o vídeo E falou